Fala aí galera, beleza? Aqui mais um vídeo e hoje eu quero dedicar esse vídeo a um assunto que eu não vejo sendo muito abordado, eu acho que é um assunto talvez mais pra ali, mid late game. Quando a galera costuma já fazer mais raid. E aí chega um ponto que a gente se depara com bilhões de grinds e milhões de gemas e a galera não sabe tipo o que guardar e o que não guardar, porque isso aí, olha só isso aqui ó. Gemas e grinds de revenge, só revenge né? Minhas gemas rage, vampire, focos e assim vai galera. O objetivo desse vídeo aqui é falar sobre essas duas coisas, grinds e gemas. E como muita gente não fala disso, deixa eu passar. A galera não sabe como usar direito, às vezes usa em alguma runa boa, às vezes usa em uma runa que acha que vai usar e depois nunca usa. Ou seja, é um assunto até um pouco zoado demais, que acho que é onde muita gente se perde, às vezes faz alguma coisa, perde uma certa progressão no jogo. Eu posso mostrar, eu também fiz erros na minha conta, acho como qualquer pessoa. Eu posso mostrar um pouco dos meus erros aqui e assim vocês vão aprendendo também comigo. E vocês vão aprendendo também como não fazer mais erros, tipo da próxima vez né? Então, vamos começar aqui galera. Vamos, eu quero, tipo assim, pra vocês entenderem o panorama geral, o aspecto em geral aqui, vamos começar falando aqui, vamos começar por algo pequeno, que vamos falar aqui das runas nemesis. Como, aí tipo assim, olha só o que eu tenho guardado aqui e as minhas grinds. Dando uma reparada aqui ó, a gente tem essas duas aqui, uma legendária de HP flat, ataque por cento. Aí, uma, duas HP por cento, três HP por cento, só três, três. Ataque por cento, um, dois, três, não, só tem dois né? Só dois. Por que só tem dois? Porque tem um legendário aqui. Mas calma que eu vou explicar mais pra frente como é que é o meu método de guardar runas e vocês podem aprender aqui com o meu método. E pode ajudar muita gente, tipo, na questão de como guardar gemas e grinds, que é um outro assunto que galera fala muito como guardar runas, mas eu imagino que ninguém fala como guardar gemas e grinds, essas coisas. Então, eu tô ensinando aqui pra vocês. Só tô explicando aqui pra vocês ó, dois ataques, três HP, vamos ver. Defesa, um, dois, três. Três defesa por cento. Um, dois, três. Três speed. Um, dois, três. Quatro. Quatro critical rate. Um, dois, três. Três critical damage. Um, dois, duas resistências, uma precisão e essas duas precisão. Tá bom galera. A gente tem uma geralzão aqui né? A gente viu que a maioria tem duas pedras de cada, às vezes três. Às vezes crítico tem ali quatro. E por que né? Como é que você faz... Renan é meu nome tá? Como é que você faz essa... Essa análise aqui do que guardar, de quanto guardar, quantidade. É o seguinte galera. Pra saber o quanto você quer guardar. Você pega uma gema lá de... De tafa crítica, exemplo de Nemesis. Você vai vender ou não? A gente tem que saber primeiro de tudo que runas você tem no seu storage. Total de runas. E você tem que ver tipo... Se você consegue encaixar aquela runa... Aquela tafa em algum... Uma runa que tiver sobrando aqui no seu storage. A gente tá falando de tafa agora. E como que a gente vai saber isso? A maioria das vezes galera, você vai precisar passar a runa pra mais 12. Pra saber se vai precisar ou não. Por causa que... É o seguinte. O meu caso. Vocês viram ali que eu tinha quatro runas... Quatro gemas de tafa, certo? E vão falar assim que eu drop uma hoje. Aí o que eu faço? Eu vendo ou não essa gema? Bom, antes de vender a gema... Eu gostaria aqui de... Mostrar pra vocês que vocês tem que saber... Se tem alguma runa que talvez ficaria boa com aquela gema tafa. Porque pô... Vamos pensar assim. Vai tafa, é um desperdício a gente vender. Então... É melhor você gastar a gema... Do que você vender ela, entendeu? Porque as vezes demora... Pode demorar semanas pra você dropar de novo aquela gema. Até meses, dependendo... Do quanto que você faz raid. Pra você conseguir dropar aquela gema de novo. E aí você desperdiçou uma oportunidade única. Porque runas são muitas... E ainda mais tipos de runas diferentes. Tipos de gemas diferentes. Então... Galera... Você dropou uma gema... Não vende. Primeiro vê se tem alguma runa que precisa. Porque se você tiver mana sobrando... Se você já tiver do mid-play this game... Pra você usar de maneira eficiente... Melhor você gastar em alguma runa... Do que você... A vender. E a gente tem que ver como são os casos aqui. Exemplo. Eu vou dar agora um aspecto geral das minhas runas. Porque tipo... Toda runa, cara... Toda runa, presta atenção... Ela fica melhor... Com uma gema em algum slot. Ela tem 4 slots, né? Uma fixa aqui. Mas um deles sempre vai ficar melhor... Que um... Tipo assim... Uma gema... Em algum lugar da runa. Por causa que as gemas, cara... Elas aumentam tipo... Acima do stat base da runa. Exemplo. Speed... A rocha, pelo menos, né? De 5 a 8. E... Quando você pega a runa... Vai de 4 a 6, entendeu? Ela não pode passar de 4 a 6 no começo. Mas com gemas, a gente pode fazer de 5 a 8. Ou seja... Esse aqui eu usei Speed, né? Pegou 7 mais 11. Essa runa aqui pegou HP. 11 mais 7. Deu 18. Essa runa aqui... Foda-se, é uma runa meio bosta. Eu pensei diversas vezes em vender essa runa. Talvez, cara... É muito difícil caçar essa runa. Porque ela tem stats não sinérgicos. Que nem... Precisão e... Dano crítico. Não tem nada a ver isso aqui. Mas deixa pra uma outra hora. Tô mostrando... O objetivo de hoje é gema e grind. Essa aqui... O que valeria a pena usar nessa aqui? Aí que tá a questão, cara. Cara... Eu não... Eu não usei zema nessa runa ainda. Porque essas duas coisas. Ou vale a pena uvar... Uma tafa... Uma... Um HP Flat aqui. Ou vale a pena gastar Speed aqui. Mas aí... Vem outra questão de organização minha. Que é o meu método... Vamos falar assim... Minha metodologia. De guardar runas. Ou vender. Ou como que eu faço. Vocês viram, né? Que a maioria das gemas... Aqui de Nemesis, exemplo... Eu deixo 3. Mas... O tanto de gema que eu deixo... Tem a ver com o tipo de runa. Exemplo, Nemesis... A gente usa muito mais HP% do que Tasha. Então eu tenho preferência ali... Às vezes pelo HP% de guardar. Ou status mais defensivos. Porque a maioria das runas defensivas... Das runas Nemesis são defensivas. São poucos os monstros assim... Que usam Nemesis e são ofensivos. Que nem Psamati. Camila. Mas essas são mais as que exceções. Porque a maioria dos monstros Nemesis são tudo defensivos. Que nem Hakune, Praha... E por aí vai, né? Às vezes algum healer em área. Que nem... Talvez Bela. Mas enfim... Depende muito da galera que usa e como usa. Pra que usa, enfim... Só tô falando que... Exemplo... Pra um 7 Nemesis... É mais provável que você vá... Usar um HP... Uma gema de HP... Do que uma de Tasha, exemplo. Do que uma de... Às vezes ataque, dependendo. Ou seja... E Nemesis também combina com resistência e precisão. Ou seja... Se você pegar precisão... Talvez valha muito a pena você guardar... Mais gemas de precisão do que o normal. Em um 7 Nemesis. Do que você guardaria, exemplo... Num 7... Vamos citar outro exemplo aqui. Um 7... Até... Blade aqui. Blade, exemplo... Às vezes... Precisão não é uma coisa que vai te ajudar tanto. Então... Blade eu só deixo... Eu deixo menos, assim... Gemas de precisão. Continuando a análise das runas aqui. Que eu tava fazendo. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Da Nemesis. Esse aqui... Talvez valeria a pena... Encantar HP Flat ou Speed. Por quê? O Speed... A gente conseguiria aumentar... Possivelmente... Do 5 ao 8. Tá 5 ali agora. E aqui a gente poderia usar um Flat, né? Um ataque por cento e tal. Mas eu não usei nenhuma gema ainda. Porque... Vai que um dia eu uso essa runa... Aí eu quero decidir se eu vou... Trocar esse Flat... Ou se eu vou melhorar a Speed. Beleza? Por isso que essa runa não tá gemada. Essa daqui eu gemei HP. Porque talvez era o status melhor. Podia. Essa daqui eu... Defesa por cento pra ficar... Tá vendo que os status são bem sinérgicos entre si, né? Por isso que eles em casa são fáceis e monstros. Então essa aqui foi defesa por cento. Essa aqui foi precisão. Porque tá no Triton. E combina aqui esses status com ele. A Sajun foi defesa por cento. Tá vendo que todas as minhas runas... Já tem gema, certo? Essa aqui não tem ainda. Porque, ó... Eu tô em dúvida, cara. Se eu... Eu posso fazer isso. Mas a questão é que... Cara, presta atenção também nisso. Uma vez que você... Gasta uma gema... Numa runa... Você comprometeu a runa. Você nunca mais vai poder... Usar uma outra gema... Tipo na runa. Então você só pode... Uma única vez... Uma gema na runa. Então tem certas runas que são... Vamos falar assim... Oblíquas. Elas são... Dúbias. Elas tipo são... Ambíguas. Eu não sei explicar direito... Explicar não, mas... Eu não sei como categorizar direito... Mas tipo... Elas podem ter dois caminhos diferentes. Pega essa runa mesmo aqui de Nemesis. Eu poderia, no caso... Trocar esse HP por cento... Por tafa crítica. Quer dizer, essa defesa por cento... Por tafa crítica. Certo? Aí viraria uma runa de Nuker... Bem genérica, né? Tafa. Tafa crítica. Dano crítico. Velocidade HP. Uma runa bem genérica aqui... De... Ah... Nemesis. Mas, ao mesmo tempo... Eu poderia, talvez... Trocar... Deixar do jeito que tá... Mas só melhorar o HP, ó. De 6 pra 7 a 11. Aí ficaria uma runa bem defensiva... Só que com taxa alta. Quer dizer, com dano alto. Em quem serviria essa runa? Talvez em algum monstro... Que use o... A taxa crítica no slot 4. Então... É uma dúvida aí. Agora eu quero mostrar pra vocês o exemplo... Talvez mais difícil. Olha essa runa aqui, cara. Do Mantura. Ela pode seguir dois caminhos. Por isso que eu também não gemei ela. Por causa que... Eu posso tanto trocar esse flat... Por tafa. Aí, ó. Tem ta... Tem dano aqui. Aí ia ter tafa aqui. Velocidade HP. Ou eu poderia também... Ah... Trocar esse HP aqui... Que é 5 por... Que é 7 por cento. Por talvez de 7 a 11. Entendeu? E fazê-la mais defensiva ainda do que vai é. Repara que tem certas runas... Que podem seguir dois caminhos. Mas... Você só vai ter um momento... Pra você decidir... Se essa runa, exemplo... Vai ser mais focada em tanque. Porque vai ter flat HP... Flat e defesa por cento. Ou se ela vai ser mais ofensiva... Com... Ah... O dano aqui. E o tipo... E teria tafa aqui, né? Então... Presta atenção nisso, galera. Quando você usa gema... Você só vai ter um momento... Pra usar gema. Porque depois você nunca mais... Vai poder usar em outro slot. Deixa eu agora mostrar... Um outro exemplo de gema aqui. Ahn... Não. Isso é um outro assunto. Eu vou deixar pra depois. Mas por enquanto... Fiquem com isso na cabeça, galera. Agora... Quanto a questão de quantas gemas guardar... Eu pelo menos, cara... Eu tenho uma metodologia aqui minha própria. Que exemplo... Eu costumo guardar... Vai... 3 HP... 3 defesa... 3 velocidade... Sabe? 3 speed e tal... 3 de cada um... Em geral, vai. Eu tô sendo bem genérico aqui. Ah... E eu costumo guardar... Às vezes 2 de resistência... E 2 de precisão... Dependendo da runa. Exemplo... Nemesis... Faz mais sentido que a gente use precisão... Do que em outras runas. Então você tá vendo que eu tenho 3 aqui, né? Eu tenho 2 de resistência. Porque alguns monstros que usam nemesis... Como o Hakuni... Usam também... Às vezes... A resistência nos slots e tal. Então... Ainda... É um... Eu ainda guardo essa gemas aqui. Agora vamos pegar agora... Blade. Olha só... Dano crítico... Eu tenho só 1 resistência... E 1 precisão. Mas por que, Renan? Que você guarda 1 precisão... E 1 resistência? Aí eu respondo... Por causa... Que depende, cara... Às vezes você pega uma runa... Que pode... Que vai precisar... Às vezes uma runa bizarra... Que vai precisar de resistência... Porque tá no monstro... Que você tá fazendo uma build fora do comum. Ah, então, cara... Eu vou ter pelo menos 1 slot de resistência aqui... Pra danar runa. Ou precisão também, né? Caso eu precise ali. Tanto que pode ver... Que eu só... Não tenho resistência... Eu não guardo resistência em Blade. Ou aqui... Eu não tenho resistência também... Não tenho resistência. Tenho precisão ali ainda... Que talvez algum monstro usa, né? Eu taco essa... Eu guardo esse... Precisão... Eu gasto... Precisão sem dó. Mas tá vendo que eu tenho... Vai uma runa lendária aqui, ó... Uma gema lendária... Pra usar... Quando... Eu tirar uma runa muito boa... Eu precisar de uma precisão que tá aqui, ó... E não tem resistência... Só tem resistência. Por quê? Resistência não é um stat prioritário em Blade... Então fica pra lá. Agora, qual o status que é prioritário em Blade? Blade é uma runa ofensiva. Então, logo... Status como ataque por cento... Tafa crítica... Dano crítico... São os que a gente guardaria mais em Blade, tá ligado? Então, olha só... É porque Blade, no caso... Não é que eu não guardei. É porque eu gastei muito. Então, tá vendo que eu tenho duas gemas de... Dano crítico. Eu tenho três de... Acho que só duas de tafa, duas de dano. Tá vendo que é uma runa que eu usei bastante. O ideal, cara, aqui... Talvez seria guardar quatro ataques por cento de Blade... Uns três de HP... Uns três de defesa... Uns quatro de speed... Aí, crítico à vontade... Porque crítico em Blade a gente usa bastante... E aí, enfim... E aí, pra que serve as gemas azuis? Por que eu guardo azul? Porque às vezes eu não tenho quase nenhuma... Ahn... Azul, tá vendo, ó... De roxa... Eu não tô vendo que eu tenho nenhum HP por cento aqui, né? Aí, a gente tem que guardar uns azuis. No caso aqui, ó... Tá vendo que eu tenho três azuis aqui, né? Porque eu não tenho nenhuma roxa. Se eu tivesse três roxa e começasse a dropar azul... Ou eu venderia azul... Ou eu tentaria gastar em alguma runa que, tipo... Pudesse gastar, entendeu? Só por gastar. Porque como eu falei no começo aqui, galera... É melhor você gastar uma gema do que você vender. Mas então, continuando aqui... Aí eu deixo um ataque por cento aqui, entendeu? As gemas azuis, elas servem também, né? Pro caso de ou você vender... Porque você já tem muita gema roxa e ninguém tá usando... Aí você pega e não tem pra que mais ter azul. Aí você vende. Ou elas servem também... Caso você planeje, por exemplo, usar... Umas três runas de... Tafa, se eu tivesse que eu tenho só duas. Às vezes eu tenho um exemplo... Eu tenho uma ideia de usar no próximo re-rune... Umas duas runas de Tafa... Ou três... Numa runa... Vá três gemas numa runa... E aí, eu quero ter pelo menos... Uma gema aqui, cara... Azul... Pra caso eu gaste todas as roxas, entendeu? Ter pelo menos uma aqui... Porque, cara... Preste atenção nisso também... É sempre bom você sempre guardar pelo menos uma, cara... Nem que seja só uma gema... Porque você nunca se sabe quando você vai dropar uma runa... Que precisa de certa gema... Aí você não tem a gema e aquela runa fica sem usar, né? Repara que todas as minhas runas... Todas, 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 ó... Todas, todas, todas... Nem todas, aí... Tem algumas que... Recente ali, mas todas... Todas, todas, todas... Todas elas são gemadas, cara... Por quê? Que nem eu já falei pra vocês... A gema, ela dá um stat maior do que a runa pode conseguir, sim... De stat iniciais... Por isso que é sempre importante você... Gemar a runa... Ela melhora muito a runa... Porque, em geral, né... Que eu falei antes, repetindo agora... As runas, elas vão ter três stats bons... E um que você vai gemar... Três bons e um que você vai gemar... Sempre assim... São três bons e um que você vai gemar... Muito raramente... Você não vai gemar nenhum stat... Talvez... Às vezes quando dá um roll em cada, entendeu? Aí não tem pra que gemar a runa... Mas muito normal você sempre... Ó... Sempre... Sempre... Sempre gemando a runa, entendeu? Porque ela te ajuda bastante... Olha só... Esse aqui foi um caso que eu me arrependi... Que eu usei uma runa Legend aqui... Uma gema... Tá vendo? Pegou 8%... Mas é uma runa fraca... A gente pode falar... Talvez até uma runa verde... Quase verde, vai... Mas a gente pode falar que isso aqui seria uma runa roxa... Mas uma runa roxa... De rolls baixos... Pouco eficiente... Né... Porque eu usei não sei porquê... Né... Fui mongol... Usei... Talvez me arrependi depois... Agora eu não lembro... Talvez poderia, né... Usar em outro monstro a runa... Mas agora eu vou falar pra vocês... Outra coisa muito importante também... Preste atenção... Renan... Quando que é o melhor momento que você vai usar... Essas gemas... É assim que você pega a runa? Não... Não é assim que você pega a runa, cara... Por causa que às vezes você vai fazer um planejamento... Tipo... Próximo re-runi... Eu vou... Sei lá... Pretendo fazer meu Tark aqui de Swift Blade... Beleza? Beleza... Mas você vai sair gastando essa gema... Assim que você pegar... Tipo assim que você começar o mês ali e tal... Planejando? Não... Você vai usar a gema, cara... No momento do re-runi... Por quê? Às vezes se eu usar a gema no começo do mês... Aqui, ó... Que nem... Vamos falar assim... Eu de exemplo... Eu usei minha taça crítica aqui... De 8%... Aí no final do mês... Eu consegui um ataque por cento... Muito melhor... Só que eu não tenho mais... Gema de taça, entendeu? Eu gastei naquela minha runa ruim... Ou seja... Eu fiz uma burrada ali... Aí vocês aprendem, galera... Que o melhor momento de você gastar sua gema... É... Logo antes do free-runi... Ou quando você já tiver certeza... Que aquela runa você não vai usar mais... Tipo assim... O monstro precisa da runa... E ele precisa daquela gema... Aí você gasta... Aquela runa... Tipo... Ela não tem... Mais nenhuma opção possível... Tipo... Ela só tem uma opção que vai ser muito boa a trocar... Ela não é uma runa ambígua... Aí você também pode gemar... Desde que você tenha gemas no estoque... Exemplo... Aqui... Acho que de... Tem bastante taça aqui, ó... Pra citar pra vocês de exemplo, ó... Tem também bastante speed, ó... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Por que que eu tenho 6 gemas de speed e rage? Porque rage é um... Um tipo de runa que usa bastante speed... Então eu saio guardando um monte aqui, entendeu? Mas chega uma hora que talvez eu vou vender... Quando eu ver que eu tô com muita, entendeu? Porque aquela coisa... Você não pode guardar tudo... Você tem que vender... E pra vender essas gemas aqui... Quer dizer... Pra vender, né... Primeiro eu tenho que analisar... Se tem alguma runa... Dentro do meu storage... Dentro das minhas opções... De rage... Que vão usar... Aquela speed, entendeu? Ó isso aqui, ó... Ó, ó, ó... Ó... Tá vendo isso aqui? Aqui cabe muito bem... Um HP% ou um speed... Por isso que eu não usei ainda... Porque futuramente... Eu posso decidir que talvez eu quero HP% ou usar HP... Porque eu poderia, galera... Eu sei que tem galera que pega runa e sai gemando... Porque foda-se, entendeu? Mas não... Não é assim... Você só vai gemar runa no momento que você for usar ela... Você não vai gemar runa porque... Ah, é uma runa bonitinha... Vai ficar tão linda com speed... Mas tipo, pô... Você não tá nem usando a runa pra que você vai gemar agora? Aí você vai perder uma gema... Que mais pra frente poderia fazer a diferença, entendeu? Talvez não no meu caso agora... Porque eu já tenho 6 rage speed, entendeu? Então... De 6 pra 5 não faz tanta diferença... Agora... Imagina que só tivesse 1 gema de rage speed... Seria um bom momento pra usar agora? Não... Por quê? Porque não tem ninguém usando essa runa... Nem eu planejo usar, entendeu? Mas é uma runa que vai ficar aí pro futuro... Ô Siva... Vocês... Tão... Tipo assim... Ensinando pra vocês, né? Que... Melhor momento... É assim que você vai usar runa... Bom, galera... Eu falei muito de gemas aqui... Eu tô explicando pra vocês, né? Tipo... Que eu costumo guardar 3 tipos de cada... Tá vendo? Às vezes 4... Às vezes 3... Ou às vezes... São até um pouco mais como 5, ó... Eu tenho 5 HP por cento... Por quê? Porque talvez... Eu tô planejando... Às vezes você tem... Às vezes, cara... Outra situação possível que pode acontecer com vocês... Vocês... Já tem... Acho que o mais fácil aqui é violent no caso... É o exemplo mais fácil pra vocês, galera... Vamos pegar essa runa aqui do Kumar... Ó... Defesa por cento, certo? Eu tenho algum defesa por cento? Tenho duas azuis só... Mas por que eu não uso? Deu 7 aqui só... Tá vendo? Só deu 7... Por que eu não uso e tento melhorar? Porque eu preciso dessas duas defesas por cento... Nem que seja azul... Porque vai que eu drop uma runa amanhã aqui pra esse defesa por cento... Eu já tenho uma gema no estoque, entendeu? Aí é que tá isso... Mas... Se eu começar a tirar um monte de... Uma gema roxa... É bem provável que eu use nesse slot... Pra tentar pegar... De 7% a 11, entendeu? Aumentar isso aqui... Porque a 7 é baixa... Eu, de preferência... Eu tentaria, tipo assim... De 9 pra cima... Ah, outra coisa, galera... Muito importante... Outra coisa... Presta atenção... Quando que você vai parar... De gemar uma runa... Exemplo... Ó... Eu tenho... Aquela runa rage vai, exemplo... Vamos pegar aqui no meu... Ah... Aqui... Cadê rage? Beleza, galera... Aqui, ó... Vamos supor que... Tá bom, Renan... Agora eu quero usar a minha gema de speed... Nessa runa... Quanto que eu devo parar? Na minha opinião, cara... Eu vou ser bem sério com vocês, ó... Vamos analisar... Speed 5 a 8... Então você pode pegar 5, 6, 7 a 8... 25% de chance de cada, né? Então, pra mim... Na minha opinião, o ideal... Você pegou 7... Você para... Não tenta 8... Só pega 7... Por quê? Porque, sei lá... Falando de probabilidade, né, galera... 50% de chance de cair 5, 6... E 50% de 7, 8... Entendeu? Então, em média... Eu ia gastar duas runas... Pra conseguir um stat... Ah... Mais 7, entendeu? Em média, galera... Lembra que esse jogo é pura sorte... Então, às vezes... Você vai gastar uma 5... Pra conseguir uma 7... Às vezes, se você gasta uma só... Consegue uma 8, entendeu? Ou seja, galera... Eu... Pelo menos... Por isso que eu tenho estoque aqui de gemas, entendeu? Às vezes, eu quero... Eu não basta pra mim... Mudar o slot aqui de... De... Pra speed... Não basta... Eu quero um valor alto... Além de mudar, entendeu? Por isso que eu tenho um estoque de 3... De 4... Ou de 5... Dependendo... Porque eu quero roll alto, entendeu? Então, é bem comum... Eu usar duas, três gemas... Numa runa só... Pra conseguir um valor alto... Mas quanto que é o momento de parar? Na minha opinião... Você tem que parar... Quando você consegue... Um valor alto... Vamos falar assim de HP... De 7 a 11... Quanto que eu devo parar? Na minha opinião... Você deve parar com 9... Por quê? 7, 8, 9, 10, 11... 9 é o valor do meio... Você só tenta pra cima de 9... Quando você... Tiver muita runa... Muita gema sobrando, entendeu? Ou talvez nem isso... Ou você simplesmente para... Você tá vendo que eu tenho 4 aqui, né? Tipo assim... Eu sempre tento, cara... Deixar de 3 a 4... Gemas... Do mesmo tipo... Porque quando eu dropo uma runa lendária... Uma runa muito god... Assim... E você quer a gema ela... Aí você quer um valor alto nela, né? É natural... E como você vai... Como você tem certeza... Ou como é muito provável... Que você consiga um valor alto... Isso mesmo... Com as gemas que você guardou... Ao longo do tempo... Por exemplo... Eu tenho 4 aqui, ó... Se eu quiser gemar essa aqui, ó... Eu muito provavelmente... Eu vou conseguir um stat... Para cima de 9%, né? Falando de probabilidade... Porque, ó... É 40% de chance... De cair 7, 8... E é 60% de cair... 9, 10, 11... Porque... Se cada stat for... 20%... Se a chance de cair for igual de todas... Então... É mais fácil eu conseguir... Fazê-la de 9 pra cima... Tipo do que... 7, 8... Entendeu, galera? Por isso que eu guardo uma quantidade... Às vezes alta... De gemas aqui... Você pode ver aqui, ó... Tem bastante tafa... Olha quantas tafas eu tenho nessa porra... Olha só... 1... Ó... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8... Mas puta que pariu, Renan... Por que você guarda 8 gemas de... Tafa crítica aqui em rage? Ah, cara... Porque rage é rage, né, mano? Runa rage é uma runa... Extremamente influenciada... Por... Tafa crítica, entendeu? Então é natural que eu guardo muita, muita tafa... Porque nunca se sabe, né, galera? Tipo... Quando eu vou cair uma runa tafa... Cair de uma gema... Uma runa rage aqui... Que precisa de tafa... E as vezes a gema vai precisar de 7%... Pra dar o tanto de tafa que eu quero no monstro... Pra atingir o 100%, entendeu? Por isso que eu guardo muita tafa em rage... Agora vamos ver outro exemplo aqui... É endure, vai... Cadê o endure? Aqui, ó... Endure... Ó, tá vendo que é endure, ó... Eu guardo mais, ó... Duas de precisão... É que eu acho que não tem no caso... Mas eu também guardaria bastante... Mais ainda de... Resistência, vamos ver se... Aqui, ó... Eu tenho uma de resistência aqui... Também tenho uma aqui... E eu tenho duas precisão ali... Ou seja, galera... Na runa de endure... Resistência é legal, por quê? Porque quem vai usar são monstros também... Já vão querer resistência, entendeu? Que nem a minha mole... Vou pegar a minha mole aqui... Pra mostrar pra vocês... Mole, mole, mole... Aqui, ó... Ela tá usando endure aqui, ó... Não que ela esteve usando aqui... Umas... Runas aqui... Tá vendo que... Ó, tá... Todas as minhas runas são gemadas, ó... Todas, todas... Repara isso, galera... É um dos segredos de você... Ter monstros God... Como? Todas as runas que você tem... Que você tem... Tem que ser gemadas... Olha só meu Kumara aqui... Que lindo os stats dele... É tudo gemado, tá vendo? Tudo com gema... Tudo gemado... Por que gema? Porque gema... Você vai conseguir um stat maior... E como que conseguir esses stat maiores? Tendo um estoque de gema, entendeu? Você faz um estoque de gema... Aí você tira uma runa God... Você vai lá... Você tenta conseguir um valor alto... Às vezes você não tem esse privilégio, né, galera... É que nem Violent... Violent usa tudo, entendeu? Veste de fogo... Tudo... Então... Violent é foda guardar... Você tem que ser muito mais... Às vezes até... Tomar muito mais precaução... De não sair usando gema Violent... E ficar sem depois... Porque é muito ruim, cara... Ficar sem gema, né? Às vezes você tira uma runa... Precisa de um stat... Aí você não tem aquela gema... E ferrou depois... Então... Em... Em geral, né, cara... As runas... Usam as runas Violent... Will... Às vezes Swift... Esses três tipos de runas... Swift, Violent e Will... São as runas que você mais vai guardar gema... Por quê? São runas mais adaptáveis... Exemplo... Tem monstros defensivos que usam resistência... Como a Tiana na runa Will... Lá tem monstros totalmente ofensivos com runa Will... Que nem certos Nukers... Lá tem monstros Bruisers com Will... Tem monstros Starters com Will... Ou seja... O Will é um tipo que você pode guardar tudo que é gema, entendeu? Esse aqui, galera... É o método que eu uso pra maioria das minhas runas... Espero que tenha ficado claro pra vocês... Que, ó... Ah, outra coisa, Renan... O que eu tô falando aqui... Como que eu faço pra guardar esse tanto de... Gema, né? Porque gema ocupa muito espaço... É simples... Você vai ter que fazer o quê? Tá vendo que eu tenho um pouco, ó... Todas as minhas runas de Storjo... Só isso aqui, ó... Da minha última sessão de farm... Eu dropei isso aqui... Isso aqui, isso aqui... Tá, 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 tá... Olha essa runa bizarra aqui, ó... 20% de taxa num Fox Slot 2... Mas, enfim... Só tô mostrando pra vocês que, ó... Olha que bizarra essa runa... Minha última sessão de farm... Eu consegui essas runas aqui, né? Olha só... Isso aqui é muito boa... Próximo... Próximo runa eu vou usar, com certeza... Acho que na Kung Fu... Mas, enfim, galera... O objetivo aqui é o seguinte... Tá vendo que eu tenho poucas runas guardadas aqui... Por quê? Como é que você faz pra ter tanto espaço, hein, Renan? É simples, cara... Faz um monte de monstro em estrela... Ou, simplesmente... Vai tacando suas runas em monstro da Storjo... Ó... Tá vendo, ó... Isso aqui tem duas... Isso aqui tem cinco... Nossa, peraí... Aí tá vendo, ó... É aqui que guardo as minhas runas... Mas, Renan... Por que você guarda as runas nesses monstros? Porque é simples... Guardando as runas aqui... Eu vou ter mais espaço pra gemas... Já que gema não dá pra colocar em monstro... Runa dá... Aí a gente consegue bastante espaço, galera... Tá vendo? Tudo isso aqui, ó... Cada runa aqui... É mais espaço pra gema... Porque vai chegar um momento no jogo que você vai fazer muita raid... E você vai querer guardar muita gema... E pra guardar muita gema... Você vai precisar no espaço na Storjo... E pra guardar espaço na Storjo... Você vai precisar aqui... Tá vendo, galera? De... Colocar as runas no Storjo... Ok... Vocês então aprenderam... Quantas gemas você tem que guardar... Ó... Eu tenho... Exemplo... Cada um vai por si, né? Às vezes você vai querer guardar mais, menos... Mas pra mim, cara... No mínimo... Ó... Na minha opinião... Um set geral... Vai... Eu costumo guardar... Às vezes de três a quatro... Slots ataque... HP, defesa por cento... Aí depois speed... Eu guardo de três a quatro gemas... Aí de... Taxa crítica... Eu guardo de três a quatro... Dependendo... Às vezes, cara... Tem bizarro... Tem situações bizarras... Que nem... No caso de rage... Eu guardo oito... De... Taxa crítica... Porque guardo oito... Eu já expliquei... Porque é um caso à parte... Mas... Em geral... Eu guardaria três tafas... De... Dando crítica... Guardaria também... Talvez três... Uma de acurace... E uma de precisão... E flat... Ah... Flat é o seguinte, galera... Eu costumo guardar muito mais flat HP e defesa... Do que flat ataque... Porque flat ataque... Só no quer puro... Vai usar que nem talvez um luxo... Entendeu? Agora... Flat HP... Usa monstros defensivos... Ficam bons com flat HP... E a mesma coisa de flat defense... Eu só ia guardar flat ataque... Se for o caso de uma runa... Exemplo rage... Tá vendo? Que eu guardei flat ataque... O resto... Eu vendo muito sem dó... Entendeu? Que nem revenge... Pra que que eu vou guardar... Um flat ataque em revenge... Se nenhum monstro vai usar... Tipo assim... A maioria dos monstros que vai usar revenge... Vai ser melhor ser tanque... Do que melhor... Sei lá... Ter um slot ali com flat ataque... Entendeu, galera? Pra vocês entenderem a lógica aí... Eu espero que tenha ficado claro... Mas enfim... Então pra vocês terem uma ideia... Talvez... Eu também guardo... Às vezes um... Um... Ataque também desse aqui... Porque Swift tem uma construção... Puro nookers... De Swift também... Deixei no Swift... Mas... Aqui... Acho que tá... Inclusive, galera... Tá faltando um HP... Uma flat HP... Pelo menos um, galera... Pelo menos um flat... Você tem que guardar... Um flat HP... Um flat death... Quanto ao flat ataque... Depende do slot da runa... Porque, ó... Tem sets que são mais ofensivos... Tem sets que são mais defensivos... Tem sets que são mais gerais... Que nem violent... Ou seja, galera... Você tem que ter um pouco de noção... Mas reparem que... Em média... É guardo de 3 a 4 gemas de cada um... Resistência é um caso à parte... Resistência e precisão... Exemplo... Violent eu guardaria... Pelo menos 2 precisão... Ou talvez até 3... Porque Violent... A gente usa bastante... Resistência também... Agora certos... Tipos de runa... Não precisa guardar tanto... É uma coisa que varia um pouco... Mas tem um padrão geral, né... Seria 3 ou 4 gemas de cada... Precisão e resistência... Só 1 de cada... E... É mais ou menos assim, galera... Espero que tenha ficado claro que... Eu guardo 3... Para quando eu tiro uma runa God... Eu consigo usar... Consigo um substate alto nela... E... É assim que eu fiz a minha conta, galera... É assim que todas as minhas runas têm gema... Muito boas, né... Olha só, tá vendo? Tudo gemado... A maioria das runas... A maioria das minhas runas... Tudo tem gema... Por isso, galera... Porque é esse meu método de farm... E... Para acabar esse assunto aqui, galera... A gente vai falar sobre as grinds... As grinds... Aqui... Ah, quantas grinds, né... Tô dando uma olhada só aqui... Mas tá vendo que eu não guardo muita grind... E aí por quê, Renan? Por que você não guarda muita grind? Ah, cara... Porque grinds dropam muito fácil, entendeu? Então... Grinds é o seguinte, cara... Como que você vai gastar as suas grinds que você tem? Outra questão também que vocês podem ter... Cara... Ah... Vai... Ó, vamos pegar uma runa do zero aqui, ó... Suponhamos que você tá na sua conta... Você não tem minha conta... Você tem a sua conta... E... Você quer saber, né... Quando que você vai... Ah... Usar essa zema aqui, né... Quando você vai usar esse grind... Ó... Vamos usar aqui agora, inclusive... Isso aqui eu vou usar o próximo de rune... Então não tem problema de gastar agora... Pegou? Porcaria... Pegou 19... Vai precisar de outra... Outra grind aqui... Quando a gente fala de speed, galera... Speed é... É um caso mais simples, né... Só vai ter 19 ou 20... Que a gente só vai ter mais 3 ou mais 4... Desculpa... Então... Eu farei o seguinte, cara... Quando você tem poucas grinds... Você tem que grindar o máximo de coisa possível... Pra deixar tudo... Tudo bom, entendeu? É muito ruim, às vezes, você ficar gastando... Um monte de exemplo, vai... De ataque de grind em uma runa só... Tentando pegar 7%... Enquanto tem runa que nem tem grind direito, cara... Então você tem que deixar tudo meio equilibrado... Vamos pegar aqui... Acho que Swift mesmo, né... Por que eu guardo duas runas azuis? Exemplo... Quando que você vai guardar runa azul... É... Quando que você vai guardar grind azul... E quando que você vai guardar grind roxa? Vou explicar pra vocês, galera... Vem aqui, ó... Vou dar um exemplo... Tem certas runas... Que você... Acabou de pegar... E você simplesmente não quer gastar um... Exemplo... Um ataque... Ó... Vamos pegar esse aqui, vai... Vamos pegar... Pera aí... Vamos mostrar essa runa de exemplo... Pra vocês verem... Ó... Às vezes você não quer usar uma grind roxa nessa runa... Porque você... Sei lá... Você não tem ideia de quem você vai usar ela... Aí você pega uma grind azul... Em vez de você vender grind azul... Você simplesmente vai e usa na runa, entendeu? É pra isso que servem as grindes azuis, na minha opinião... Os grindes azuis... Servem pra você ir encantando runa por aí, entendeu? Tipo, aleatoriamente, entendeu? Tipo, que você... De runa que você acha que vai usar um dia... Mas você não tem previsão... Então, em vez de vender o grind... Vai usando... Aí, quando um dia você quiser usar essa runa... Ela só vai estar meio encaminhada, entendeu? Ela vai estar grindada... Pra você... Ter um começo de onde usar ela... Aí você guard... Você dê seus grindes roxos... Pros seus monstros principais... E você vai... Gastar os grindes azuis... Nos monstros aleatórios... E os grindes legend... Você gasta... Você guard... Você gasta naquelas runas... Que são muito fodas... Exemplo, vai... Vamos pegar aqui... Vamos pegar um... Que runa que a gente pode pegar aqui? Peraí, tô dando uma olhada... Olha isso aqui, ó... Não, esse aqui acho que não é um bom exemplo... Vamos pegar esse aqui, ó... Eu poderia muito bem... Usar HP% aqui, ó... Por causa que essa runa eu tenho certeza que vou usar por muito tempo... Então, galera... Quando você vai usar um grind legend... Você tem que pensar muito mais... Na runa do que no monstro... Muito raramente vai pensar no monstro... Exemplo... Tá bom... Tem monstros que você vai querer pegar 100% de taxa... Aí certa runa vai precisar de um... Sei lá... De uma gema legendária... Ali de taxa ou de... Dano, né? Então você pode até gastar... Mas... Por favor, galera... Tenha noção de usar... Gemas boas e runas boas, entendeu? Porque se você usar uma gema boa numa runa ruim... Vai acontecer que nem a porcaria do meu track aqui, ó... Pegou 8%, mas é uma runa relativamente ruim... E essa gema poderia estar sendo usada dentro dos monstros, né? Aí fica isso aí, galera... Resumindo, então... As gemas... As grinds... Você vai usar... As gemas... As grinds azuis... Em runas que você... Que dá uma melhorada ali... Que tá meio capenga... Que você... Quer usar no futuro... As rofas você gasta pros seus melhores monstros... E as legendárias você gasta pras coisas excepcionais, né? Às vezes é uma coisa que você quer melhorar muito e tal... Tenha noção também que certas gemas... Ah... Lendárias... Elas podem melhorar uma runa que talvez... Tá difícil de upar, entendeu? E às vezes a runa já é boa... Aí você pode até gastar uma runa legend... Uma grind legend, entendeu? Desde que aquela runa também seja boa... Pra não ter aquele desperdício, né, galera? Um pouquinho de noção aqui é importante... Ah, e outra coisa também... Muitas das minhas runas, cara... Essa aqui, exemplo... Essa aqui, ó... Eu acho que essa aqui, não sei... Ela tá com... 6% só... A maioria das minhas runas, cara... Tá tudo grindado em 6%... Só alguns... Só alguns casos exceções... De monstros que eu uso bastante tá 7%... Por quê? Porque é muito difícil conseguir colocar 7% em tudo, galera... Porque você pega uma grind rofa... Dá pra pegar 4, 5, 6, 7... Basicamente é 25%... De pegar 7... Ou seja... A maioria das grinds rofas... Eu tento pelo menos pegar 6%, entendeu? Eu pego 6% no monstro... Aí eu vou pro outro monstro... Tento pegar 6%... Se pegou 7, beleza... Se não, eu pego 6... Eu só tento pegar 7% nas runas... Quando tá sobrando, galera... Grind... Aí eu tento pegar 7%... Enquanto não tiver sobrando... Eu tento pegar 6% em tudo... Quando eu consigo pegar 6% em tudo... Aí você pode tentar 7%, entendeu? Bom... É assim que eu uso, pelo menos, as minhas... Grinds, né? Espero que tenha ficado claros aí pra vocês... Eu dei, pelo menos... Aí, galera... O método de como eu uso... As minhas gemas... Como eu guardo... Como eu uso... Falei que é sempre importante ter uma de cada... Porque, tipo assim... Às vezes... Você tem que ter... Você vai gastar muita gema numa runa só... Mas, cara... Pelo menos... Uma gema você tem que guardar... Uma é essencial... Três é o ideal... Passou pra cima de três... Tenta usar... Não tem ninguém pra usar... Vende... Entendeu? Mais ou menos assim, hein? Bom... Espero que vocês tenham gostado aí... É isso aí, galera... Hoje a gente ensinou um pouquinho aqui... Sobre grinds... Devemos um assunto muito pouco abordado... Eu não sei se foi superficial... Ou se deu pra ensinar bastante coisa... Também falei um pouquinho de grinds aí... Mas é isso aí, galera... Espero que vocês tenham gostado... Ah... Casos bizarros, né? Vamos falar assim... Tolerância... Fighter... Mas... Tenha um pouquinho mais de amor... Principalmente com os sets... Fight... Tolerância... Que eu acho que são os melhores... Tenta às vezes guardar... Porque é muito difícil dropar essas porcaria de grinds... Ao contrário dos outros grinds... Que a gente dropa em raid muito fácil... Bom... Por hoje é só, galera... Espero que vocês tenham gostado também... E é isso aí... Abraços... Até a próxima... Qualquer dúvida aí nos comentários... Secretários... Tenta às vezes... Tenta às vezes... Deixa eu ver que ainda, galera... Eu tô tentando fechar o vídeo... Não tô conseguindo... Tá dando problema nisso aqui... Tenta às vezes... Falou... Então... Tenta Jet... Tenta... 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 E aí... Obrigado.